Música O programa Tá Na Web tem como convidada especial uma rotariana muito conhecida. Estamos hoje com Maria de Lourdes Caramuri Caldas, que irá nos falar sobre a sua vida, sobre a sua atividade dentro do rótere e principalmente das novidades que teremos para 2014. Seja muito bem-vinda, Lurdinha, conhecida carinhosamente como Lurdinha. Eu gostaria inicialmente que você nos dissesse quem é Maria de Lourdes Caramuri Caldas. Obrigada Silvana pelo convite, muito boa noite. Maria de Lourdes Caramuri Caldas nasceu em Apucarana, norte do Paraná. E casei com o Fernando de Camargo Pedrosa Caldas, com quem tenho dois filhos, Maria Cristina, pedagoga e administradora de empresa. E Júlio Caldas é empresário contábil. Tenho três netos, que são a minha paixão. Viemos para Paranaguá em 1973 e hoje eu me considero uma parnanguara. Porque aqui nós criamos nossas raízes, os meus filhos consideram como se tivessem aqui nascido também. E a minha família é o que me enche de orgulho, que me realiza totalmente. E sou muito feliz por morar em Paranaguá. E poder trabalhar, dar um pouco do que aquilo que Paranaguá nos propiciou, quando viemos para cá, eu retribuo através do meu trabalho em rótere. Bem, como iniciou exatamente esse desejo de ajudar o próximo e de estar inserida num contexto tão importante que é o de solidariedade, de amor ao próximo? Eu acho que isso a gente já traz dentro da gente, né Silvana? Eu acho que eu vim de uma família e que esses valores foram passados para nós. Meus pais eram muito solidários, tinham muito amor ao próximo. E a gente foi criado dentro dessa vontade de ajudar, de ser solidário. E quando o Fernando em Paranavaí foi convidado para ser rotariano, eu me identifiquei de imediato com o movimento rotário. Não como rotariana, como esposa de rotariano, porque na época que nós entramos, em 1968, a mulher ainda não era admitida em rótere. E a mulher ficava como esposa de rotariano, trabalhando dentro das associações de senhoras de rotarianos. E já de início eu fui para a associação de senhoras de rotariano de Paranavaí, e ali o rótere me empolgava. Cada ação que eu via o rótere ou a associação fazer, aquilo me encantava. Eu acho que o rótere, quando eu realmente entrei como rotariana, foi quando eu trabalhava na Pernaguá, corretora de seguros, junto com a minha filha. Ela ia ser presidenta do Itaguaré, e disse, mãe, agora você tem que ir para me dar uma força. me dar uma força. Então, em vez do Fernando, que já tinha sido governador, me levar para o rótere, foi a minha filha que me levou. E estou até hoje. É uma coisa que me encanta, eu acho que rótere é encantamento. Você tem que se encantar, você tem que buscar aquilo que a sociedade, o menos favorecido, as comunidades estão precisando de você. E é nisso que eu me realizo, fora da minha família, a minha grande paixão é o rótere. Vamos falar um pouquinho sobre a história, o início do Itaguaré, o Rótere Clube Paranaguá-Taguaré. O Rótere Clube Paranaguá-Taguaré foi criado em 1997 por um pedido especial do governador Surek, que era o governador nesse ano rotário, e pediu para que o Fernando criasse um novo clube aqui em Paranaguá. E a primeira pessoa que ele convidou após ouvir uma palestra dela no Rótere Rocio foi a professora Ivone Marques, que foi a nossa primeira presidente. E de lá para cá, o Rótere Itaguaré tem mostrado à comunidade de Paranaguá um serviço muito bonito. todas as presidentes que por aqui, por ali passaram, têm dado o melhor de si e feito projetos em prol das comunidades carentes de Paranaguá. E tem uma curiosidade, o Rótere Itaguaré, pode parecer... Que é uma segregação, mas não é. O Rótere Paranaguá-Taguaré, ele foi criado um clube misto, porque é o que o Rótere determina, que a partir de uns anos para cá, que os clubes que fossem criados teriam que ser mistos, respeitando aqueles que não querem inserir as mulheres nos seus clubes, tem ainda alguns clubes que têm esse modo de ser, e o Rótere aceita, respeita. O nosso clube também foi criado, um clube misto. E, por uma coincidência, os nossos companheiros foram saindo e ficou só um clube de mulheres. E a gente acha falta, porque o homem tem assim, a mulher tem a sensibilidade, tem o coração, o homem tem a razão, e nós gostaríamos até que as pessoas do sexo masculino, de caráter ilibado, com alto grau de ética profissional, que quisessem se juntar a nós no clube, seriam muito bem aceitos. Não é que nós estamos fazendo um clube essencialmente feminino, é que pelas circunstâncias, ele se tornou feminino. E de que maneira acontece, por exemplo, a escolha, como é feita a escolha para que uma pessoa da nossa comunidade integre o Rotary? Sim, primeiro a gente vê o perfil, se a pessoa tem perfil, porque é uma coisa muito séria, Silvana. Se a pessoa não tem perfil para ser rotariano, ele não continua no clube. Ele tem que ter já um perfil de trabalho para a comunidade, de gostar de trabalhar, em prol dos mais necessitados, de fazer um serviço, de uma prestação de serviço humanitária. Então, a gente procura, na sociedade, uma pessoa que já tenha um caráter ilibado, um alto grau de ética profissional na sua vida privada também, não só na vida pública, mas na vida privada. E ele é convidado a vir participar de uma reunião e a gente vê, ele estuda se é aquilo realmente que ele quer durante duas, três reuniões, ele vai. E aí ele é convidado a participar efetivamente de um Rotary Club. Bem, em Paranaguá são três clubes. Três clubes. O Paranaguá, que foi o primeiro, o Rotary Paranaguá-Rossil e o Rotary Paranaguá-Taguaré. O Rotary Paranaguá-Rossil é afiliado do Rotary Paranaguá e o Rotary Taguaré é afiliado do Rotary-Rossil. Perfeito. Dentro de mais alguns instantes, retornamos com o programa Tá Na Web, hoje com a convidada especial Maria de Lourdes Caldas. Música 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 O programa Tá Na Web tem como convidada especial a rotariana Lurdinha Caldas. Lurdinha, vamos falar um pouquinho dos projetos mais importantes do Rotary. Sim. O Rotary, ele tem como projeto, que é um programa, esse não é um projeto, nosso programa principal, é o nosso carro-chefe, é o programa Polioplus. Polioplus visa erradicar, até 1917, a poliomielite, a segunda maior, a segunda doença mais perigosa, que a primeira foi a varíola, é a polio. E o Rotary pretende, junto com seus parceiros, que é a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, a Fundação Bill e Melinda Gates, estão comprometidos, de até 2017, a erradicar a polio da face da terra. Atualmente, nós já erradicamos 99% da doença. Só três países ainda estão endêmicos, por questões políticas, religiosas, que é o Paquistão, o Afeganistão e a Nigéria. E agora em maio, houve uma reunião de 165 ministros da saúde, de todo o mundo, e que se comprometeram, junto com o Rotary, e esses parceiros nossos, do Rotary Internacional, que eu citei, levantar o valor de 5 bilhões e meio, que é o necessário para a erradicação da polio. E esses ministros, eles se comprometeram em alocar 4 bilhões de dólares, eu falei 5 bilhões, são 5 bilhões e meio de dólares, e 4 bilhões deles, eles se comprometeram a levantar esse fundo, sendo que o Rotary e seus parceiros levantariam o 1 bilhão e meio que restaria para que atingisse esse valor. Então, o Rotary tem dado, além de 200 milhões de dólares que já foram alocados, em contrapartida, 355 milhões de dólares que o Bill Gates, através da, Bill Gates, através dessa fundação, encaminhou ao Rotary para que a gente desse continuidade a esse programa, nós temos ainda muitas, eu acho que milhares de horas de trabalhos dentro dos Rotarianos, através das suas participações nos programas nacionais de imunização, de vacinação. Então, esse é o principal projeto, programa de Rotary. E depois tem os projetos que são dentro das seis áreas de enfoque que o Rotary oferece para que os clubes trabalhem, que são na área de paz e prevenção e resoluções de conflitos, saúde materno-infantil, prevenção e combate a doenças, desenvolvimento socioeconômico das comunidades. Os clubes fazem os seus projetos baseados nessas áreas de enfoque. E, normalmente, os clubes têm metas e essas metas são relacionadas a essas áreas de enfoque que o Rotary Internacional coloca para que sejam feitos os projetos dentro dos clubes. Perfeito. Ludinha, Paranaguá, Paraná e Brasil é tido como um país bastante solidário. Você viajou tanto, conhece tantas outras realidades. Isso acontece também no exterior? Sim, muito. Não é só nós que temos pobreza. Nossa, o mundo está... Eu acho que hoje, mais do que nunca, nunca com a crise que tem, a pobreza parece que se avolumando. E, então, o Rotary está presente no mundo inteiro. Nós temos 34.106 clubes no mundo inteiro que fazem projetos para erradicar a pobreza, para erradicar a doença e para transformar vidas. Qual o lema Rotary esse ano? Esse ano é Viver Rotary e Transformar Vidas. E eu digo, olha, viver Rotary é um privilégio e transformar vidas não tem preço que pague. Com certeza. O que o clube está fazendo ou está atuando, digamos, na comunidade atualmente? O Rotary Itaguarém. Bom, o nosso clube ainda não delineou assim os projetos para esse ano. Hoje nós teremos uma reunião que precisou ser desmarcada justamente para que nós possamos aprovar os projetos que vão trabalhar durante esse ano. Dentro daquelas áreas de enfoque que eu te disse. Então, por enquanto, ainda nós não temos nada assim de concreto. Estamos aguardando essa reunião para que, em conjunto, nós todas do clube possamos delinear aquilo que será feito durante este ano. Bom, você tem um histórico maravilhoso dentro de Rotary. Qual foi a ação ou qual foi o projeto que você guarda com o maior carinho? Na verdade, todos são, com certeza. Mas algum que você considerou na época realmente um desafio e que foi concretizado? Realmente, nessa época, eu não era rotariana, Silvana. Eu acompanhava o Rotary Rússio como esposa de rotariano. Foi quando o Hospital Infantil do Litoral foi fechado e o Rotary Clube de Paranaguá Rússio envidou todos os esforços e fomos junto com os nossos maridos, as esposas e os rotarianos do Rotary Rússio. Fomos até o vice-governador, que na época era o João Elize Ferraz de Campos, para fazer com que a gente pudesse reabrir aquele hospital que era tão necessário para a comunidade do litoral. E o Rotary Rússio fez um trabalho maravilhoso. nós fundamos a Liga das Senhoras de Rotarianos do Rússio para ajudar os rotarianos naquela ocasião e conseguimos abrir o Hospital Infantil. E nessa época nós tivemos uma ajuda inestimável que foi do doutor Ivan Beira Fontoura, hoje rotariano de Pontal do Paraná e que presta serviços aqui na Vila Santa Maria para o Rotary Paranaguá Rússio num ambulatório que eles têm lá e atendem 600 crianças por semana. Então você veja que o Rotary não tem fronteiras. Com certeza. O rotariano através da sua classificação da sua credibilidade consegue mover um governador de Estado a se engajar numa luta que era de toda a comunidade e uma luta que o Rotary Paranaguá Rússio encantou. encampou. Então, esse trabalho me encantou muito. E todos os trabalhos, eu sou sincera em te dizer que eu sou apaixonada pelo Rotary. Rotary me encanta. Cada trabalho que eu vejo, cada projeto, eu sinto orgulho de ser rotariana. Eu sinto orgulho da nossa organização que está presente em mais de 200 países e regiões geográficas. somos 1 milhão e 200 mil rotarianos, homens e mulheres, fora os clubes de jovens, que são os Rotaractes, os Interactes, que estão aí também unindo forças e trabalhando em prol das comunidades. Dentro de mais alguns instantes, retornamos com o programa Tanaweb, hoje com a convidada especial Lurdinha Caldas. O programa Tanaweb recebe hoje a rotariana Lurdinha Caldas. Lurdinha, o que 2014 reserva de surpresa para Paranaguá para o Rotary Clube Paranaguá-Taguaré? Pois é, o Rotary Clube Paranaguá-Taguaré, do Rotary Clube Paranaguá-Taguaré, em 2014 saí uma governadora. Eu serei a terceira governadora mulher do distrito e serei a terceira governadora de Paranaguá. O primeiro governador foi o saudoso Caetaninho, Caetano Gomes Correia, depois, quer dizer, seria a quarta, depois foi o doutor Elgacir Morgenstyn, do Rotary Clube, Paranaguá-Rossil, o meu marido, Fernando Caldas, do Rotary Paranaguá-Rossil, e agora eu, do Rotary Clube Paranaguá-Taguaré. Foi uma honra eu ter sido indicada, foi um orgulho para mim, eu não esperava. Terei muito trabalho pela frente. vamos ver o que o meu presidente, vamos ver o que o meu presidente, ele é de Taiwan, Gary, Huang, vai nos traçar como metas para trabalhar no distrito e trabalhar os clubes. e eu tenho, assim, uma preocupação muito grande de não decepcionar aqueles que me indicaram e nem meu clube, nem Paranaguá. E, para mim, é muito prazeroso, vai ser um ano de muito trabalho, mas eu sei também que vai ser um ano de muita realização. Ludinha, efetivamente, qual seria a atividade de uma governadora de distrito? É, a atividade, eu serei, assim, uma administradora de Rótere Internacional. Eu serei o elo entre os clubes e o Rótere Internacional. Então, a minha, minha, minha obrigação maior é visitar todos os clubes do distrito, que a gente chama de visita oficial, ali eu vou conhecer a realidade daquele clube, eu vou conhecer as metas, vou motivar esse clube a cumprir as metas que são determinadas por Rótere Internacional, e o governador normalmente também traçam algumas metas. Terei que incentivar muito os clubes a aproveitar o potencial que o Rótere tem para que o Rótere se firme na comunidade como um clube de prestação de serviços, de prestação de serviços humanitários, que é isso que o Rótere é. Eu considero o Rótere, assim, a maior organização de solidariedade e de prestação de serviços humanitários. Então, o meu trabalho é esse, é motivação de clubes, é fundar novos clubes, onde temos ainda muitos municípios sem Rótere Club, e essa é uma das obrigações do governador, além de motivar e fazer essas visitas administrativas aos Rótere Clubes do Distrito. No Distrito, nós estamos com 79 clubes, provavelmente, até eu assumir, vai ter mais, terá mais uns dois ou três, creio eu, só em Curitiba são 34 clubes e o resto, os restantes são distribuídos nos municípios aqui do Sudeste, que pega de Jaguaria Iva a União da Vitória, e a União da Vitória não é do nosso distrito, e de Inácio Martins a Paranaguá. Então, eu terei que fazer essa, essa... Realmente, é muito trabalho, com certeza. mas é muito gratificante. Claro. Eu já participei desse trabalho como esposa de governador, e já me encantou demais, então, imagina agora, como vai ser eu como governadora. Eu creio que vou ter talvez mais encantamento ainda, porque é uma coisa que eu irei motivar esses clubes para que eles trabalhem, porque o sucesso dos clubes será o meu sucesso. Com certeza. E um orgulho para o Rota de Itaguaré, para Paranaguá e para o nosso estado, com certeza. O Rota de Itaguaré, ele se reúne semanalmente? Às segundas-feiras, no Hotel São Rafael, às 19h30. E todos aqueles que tiverem vontade de se engajar num clube de serviço, que nos visite, que venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer como é que nós nos reunimos, é muito gratificante. Então, fica aqui um convite para todo aquele que tiver vontade de conhecer o Rota, se não for no nosso clube, tem o Rota de Paranaguá, tem o Rota de Paranaguá-Rossil, nós precisamos engrossar as nossas fileiras, da maior ONG do bem do mundo. Dudinha, uma outra pergunta. Esses projetos, logicamente, precisam de apoio. A comunidade, o empresariado, tem participado mais ativamente? Tem, nós temos, quando a gente procura, geralmente, o empresariado nos acolhe muito bem, e fazemos muitas parcerias e isso para nós, hoje, inclusive, o Rota Internacional, ele pede que a gente procure parcerias, porque é uma forma de divulgar Rota e de a gente conseguir subsídios para os nossos projetos, porque nem sempre a gente tem conta com um subsídio que consiga realizar o projeto. Nós temos, também, alguns projetos que são feitos em parcerias com clubes de outros distritos e até de outros países, que são os subsídios globais. E temos os subsídios distritais, que são feitos dentro do distrito, e é quando nós podemos, também, alavancar parcerias. Você fez um comentário interessante, a questão do Rota, e da divulgação das parcerias. Alguns anos atrás, o Rota trabalhava como uma formiguinha, os rotearianos, bastante reservados. Reservados, não se podia falar, era aquilo que a mão direita dá, a esquerda não precisa, mas depois de uns anos para cá, eles viram que havia necessidade de nós mostrarmos o nosso trabalho, nós divulgarmos, inclusive hoje, o Rota tem, dentro das suas comissões, tem a comissão da imagem pública, porque ele quer que a gente leve isso para a comunidade, e a comunidade precisa saber o que nós estamos fazendo, que nós não somos só jantarianos, como nós éramos conhecidos por muitos, porque não conheciam o nosso trabalho. Então, hoje, nós temos que levar à mídia o trabalho que são feitos, os trabalhos que são feitos nos rotares do distrito, das cidades. Ótimo. Luginha, foi um prazer receber você no programa TanaWeb, e agora você fica muito à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigada, eu quero agradecer a você o convite, foi uma forma de eu também falar um pouco sobre o Rota, sobre esse encantamento, que você já foi rotariana, e eu creio que você também tinha esse encantamento. Então, fica aqui um convite para que as pessoas nos procurem nos clubes de Paranaguá, e venham fazer parte da nossa organização, que serão muito bem-vindos. O programa TanaWeb encerra hoje a sua participação com a convidada especial, Lurdinha Caldas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho